Fala minha rapaziada, promessa é dívida né? O colega pediu e a gente tá aqui pra mostrar o vídeo das 10 caixas abertas em live O meu inscrito, Fantasy886, ele apareceu lá no meu chat no meio da live Falou, Duque, eu tô com 10 caixas aqui Queria te entregar pra você abrir-se em live E eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês agora em resumo, galera Estava ali fazendo minha live, fazendo uma abordagem ali no Dash & Hollyplay E já chega o usuário, né? O meu inscrito, Fantasy886 Vestido de Papai Noel com as 10 caixas De adesivo pra gente abrir Então eu abri 10 caixas aqui do Dash Vamos ver como é que foi isso Ah, chegou aqui, chegou aqui Cadê o cara que tava com nó, vai? Cadê ele? Manda aí, manda aí Cadê o cara que tava com nó? Vambora Primeira caixa Primeira, hein? Eu tô falando que essa porra me persegue Florestal Eu fico bom que Florestal é muito bonito, mas é 12, mano Vamos pro próximo aqui, vamos pro próximo aqui É agora, hein? Eu tô falando Noel Puta que pariu, cara Vamos aí, vamos aí Meu Deus do céu Vamos fazer valer esse Deus colorestal Nossa! Agora começou a festa Fogo belo Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Cara, tá doido, mano É um puta de um apoio, cara Parece que eu tô fazendo sozinho, mas é um porno Eita, que que é isso? O que que é isso? Fica aí, pô Lúcia Lúcia Lúcia, acabou de desligar Lúcia O usuário acaba de ganhar um item raro A desivagem, lúcia Rito, não, bai Foi ali que eu perdi meu cabaço Ô, vereador Ah, então as caixas é do Noel? Sim, sim, pô Só tô abrindo o cinto, pô Quer dizer que eu vou te dar boas? Ah, você sabe que você tá restrimentando todo mundo ali Ah, é urbano Urbano Urbano? É urbano, galera Tá nada O Rito tá precipitando por tentar meninas Não adianta ele ter um cabaré e não ter mulheres Não tem cabaré e não ter mulheres Não tem cabaré, né? As dançarinhas O que que tá me chamando? O que tá me chamando? Lacoste Olha lá, mãe Aqui é casa de família Aqui é casa de família Aqui é casa de família, bó Rapaz, aqui é nem caba não, pô Rapaz, vamos te... Babavão, não É, tá melhor vocês fazerem É, exato E agora, galera? Aquela casa ali, ó Tá vendo aquela casa ali? Cima ali É lá, o ninho, tá, bó Item raro, hein? Luiz Vuitton Luiz Vuitton Mas não me cansa É, tá na média Tem mais dois ainda Cadê o trânsito? Nossa senhora É agora, galera É a última É a última, é a última Puta que pariu, meu irmão É, Noel Vende essa porra toda, meu mano Aceita aí, Noel É a última É isso Ah, é Porra, porra Fortaleceu, Noel Não vai bater no meu amigo, não Fortaleceu, fortaleceu A gente cai na porrada aqui mesmo A gente cai na porrada aqui mesmo A gente cai na porrada aqui mesmo Não, não, mas tá de boa Tá de boa Já me deu um pego mesmo A gente cai na porrada aqui mesmo A gente cai na porrada aqui mesmo Tô nem aí Puta que pariu, meu irmão Vambora, vambora A gente cai na porrada aqui mesmo A gente cai na porrada aqui mesmo Porra, brigadão mesmo, parceiro Vem Vem Tchau, tchau.